Ali junto à linha que divide os dois meios rincas, Tony Pérez. E aí está, lá está o Juan López. Diogo Casanova. Vai jogar, atenção, pode ser perigoso, olha o Sporting. A esticada, a bola esbarrada ali no jogador da equipa do Famalicense. Lá vai o João Soto, em velocidade. E é o golo da equipa do Sporting. Marca o Sporting, a João Soto. A esticar a esgueirosa pela esquerda, o remoto está lá dentro. Vence o Sporting, o Famalicense, por uma bola a zero. Este livre direto vai partir para a bola João Soto. Ele que já marcou ali a defesa do... Vai João Soto tentar converter o segundo livre direto. Aí está novamente o 44 da equipa do Sporting. Aí então, tentando levar a bola, tenta enganar o remoto e o golo. Marcos Sporting, João Soto, a fazer o 2 a 0 para a equipa do Sporting. O Tony Pérez, tracar a bola à equipa do Sporting. Lá está a bola, a esticada. Boa intervenção do guarda-redes da equipa do Famalicense. Entretanto, o árbitro a interromper. Juan López, ainda Diogo Casanova. Muito interventivo em esta equipa, esta dupla de árbitros. É o Sporting quem vai para o ataque. Lá está Ferran Fonte, grande a chegada e grande gol. A fazer o 4 a 0, o número 9, Ferran Fonte. E agora a Ligue, por pouco, a tentar surpreender, mas não conseguiu. E está feito mais um para o Sporting. Está feito mais um golo para a equipa do Sporting ali a aparecer do lado direito novamente, Ferran Fonte. Ainda o Sporting a trocar a bola. Ferran Fonte jogou para o Henrique Magalhães. Lá está o Sporting ainda ali a esticada. E o golo da equipa do Sporting marca Facundo logo nos minutos, nos chegaram para a tabela de fundo. Sai a equipa do Sporting. Henrique Magalhães vai jogar para o lado direito. Facundo, Briste com a bola. Fechou no Magalhães. Briste novamente. Vai tentando ali a abertura e o golo. Abreu-se ali uma cara a terra na defensiva do Famalicense. E lá está o 7 a 0 para a equipa do Sporting. Foi o Famalicense. Lá está João Soto. Vai tentar atirar. Vai atirar, atirou, defendeu. Do Sporting está entre os pastos Ângelo Girão. Vai Afonso Lima, simula. Vai tentar converter, atira, Girão a defender. Bala para Rafinha. Está para o corredor direito. João Candeias. Vai afletir para o Maia. Esticado e o golo. Excelente. João Candeias. Vai puxar a bola para a zona frontal. Aste. Olhando. Tentando-se concentrar. À espera do apito do árbitro. O árbitro vai apitar. Ferran Fonte. Lá vai ele. Simula. Atirei o golo da equipa do Sporting. Ferran Fonte. Aí descou a bola. O Famalicense não sairá, digo eu, do lugar que se encontra. Porque o Arrimadave venceu ontem a equipa do Turquel. Atenção a faco. Bem jogado. Carlos Dias está isolado. Atira o golo. Parca o Famalicense. Carlos Dias em jogada. A deixar que seja o Famalicense a trocar a bola. Mas acaba por não conseguir. Estamos a cinco segundos. Vai acabar o jogo. Aqui em Famalicão termina a partida. Termina a partida no pavilhão municipal. Que esteve praticamente cheio para presenciar. Tchau. 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 Obrigado.